Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre a nova programação do canal. Eu postava vídeo todos os dias, de segunda a domingo, né? No mês de fevereiro eu vou postar vídeo só de segunda a sexta. E sábado e domingo eu vou tirar pra descansar, né? Tá ficando muito puxado pra mim. E também eu vou mudar, e também eu mudei o horário dos vídeos, né? Pra postar vídeo. Antes eu postava vídeo às 13 horas, aqui da França. Se não me engano era 8 horas no Brasil. 8, 9, 10, 11, 12 e 1. Era isso mesmo. E agora eu vou postar vídeo de segunda a sexta, às 15 horas, que é às 10 horas do Brasil. É isso? É isso mesmo. Meu Deus, tô ficando velha. É isso mesmo. Então assim, vai ser vídeo de segunda a sexta, a partir das 15 horas, tá? O meu canal também vai ter um quadro, né? Ai que chique menina, tô ficando chique. Vai ter um quadro que vou... Que aliás, vai ter um quadro que vai se chamar... Posso contar a sua história? Assim... As pessoas vão mandar pra mim por e-mail a sua história de vida, né? Ou alguma coisa engraçada que aconteceu com ela. Tipo histórias... Mas assim, eu quero histórias reais, tá? Da pessoa. Eu não quero história fictícia. Eu quero histórias reais. Aí elas vão mandar pra mim por e-mail. Eu vou ler a história. E vou contar aqui em vídeo. Não vou divulgar nome, né? Vai ser totalmente anônimo, né? O nome da pessoa. É assim que fala, não é? Em sigilo? Eu acho que é isso, né? Em sigilo. Eu vou colocar nomes fictício, né? Ninguém vai saber quem é a pessoa. Vou inventar vários nomes pra os envolvidos. E uma vez por mês eu vou contar... Vou fazer o quadro. Posso contar a sua história e contar uma história das pessoas, né? Dessa pessoa. Da pessoa que enviar pra mim, claro. Se der certo, claro, também, né? Eu não sei se as pessoas vão querer que contem a sua história e enviem. Eu acho que vai ser legal, né? Contar a história das pessoas, né? Tanto engraçadas, né? Como tristes também, não sei. Infelizmente, nós, seres humanos, temos histórias felizes e histórias tristes, né? E é isso, gente. O canal mudou a programação. Só vai ter vídeo de segunda a sexta, no mês de fevereiro. Sábado e domingo eu vou tirar pra descansar, né? E vai ter um novo quadro, né? E eu gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês aqui embaixo, né? Se vocês... O que acharam da programação e o quadro que vai ter aqui no canal. Bom, o novo quadro vai começar no mês de março, tá? Claro que você recebeu alguma história. Mas, assim, eu vou deixar o meu e-mail pessoal, tá? Não é o e-mail do canal, não. É o e-mail pessoal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês mandam um e-mail pra mim. Eu abro o e-mail todos os dias, tá? Vou ler o que tem lá. E, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem as sugestões de vocês aqui embaixo, sabem? Então, é isso, gente. Eu queria agradecer aos novos inscritos, né? Que vieram aqui pro meu canal. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vocês, a vida de vocês, da família de vocês, tá? Eu agradeço imenso mesmo, imenso, imenso. Tô muito feliz pelos inscritos. Pra mim, são como amigos, né? Pra mim, pra mim, tá? Vocês são como meus amigos, minha família. Que, infelizmente, minha família tá longe. Mas vocês estão sempre aqui comigo. Comentando, deixando o seu gostei. Tanto like, como dislike também. Que agora eu tô tendo dislike nos meus vídeos. Mas tudo bem. Como minha amiga fala, é chique ter dislike. Né, Lani? Então, gente, é isso. E também eu gostaria de entender, assim, tá tendo muitas visualizações nos meus vídeos, graças a Deus. Mas a quantidade de visualizações é diferente do gostei que estão dando. Por exemplo, um exemplo. Se tá tendo visualizações, 200 visualizações, só tem 10 gosteis. Então, gente, eu gostaria que vocês deixassem o gostei de vocês. O gostei, o não gostei. Mas que deixasse, por favor, pra me ajudar. Né? Tá bem? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um gostei pra mim. Se inscrevam no meu canal. E é isso. Um beijo e fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau!